Existe uma diferença muito grande entre a Play Store e a Steam hoje, que eu vejo aqui, na Play Store você paga para estar na vitrine. A Steam, você é parceiro. Qual que é a grande diferença? A Steam te manda e-mail dando dica. A Steam te convida para palestra. Para a Steam é interessante que você venda, porque ela vai lucrar mais. Ela tem essa mentalidade, né? Então a gente vê isso no dia a dia, ela tentando te ajudar cada vez mais. Ah, sabe que a pessoa vai fazer bundles, não só com seus jogos, você pode procurar um outro desenvolvedor que tem um jogo semelhante ao seu e mandar mensagem para ele, não pela Steam, mas se você descobriu o e-mail ou o meio de contato, você pode... É, dá para mandar pela Steam também. É, também, mas até porque não dava, né? Mas você pode combinar os dois e fazer um pacote e vender em desconto e tal. Então ela tem um tempo todo de pessoal, vai ter promoção tal, promoção tal é muito boa, a galera gosta, coloca lá. Ah, você está fazendo um jogo? A gente vai fazer um evento aqui só de demo. Coloca a demo lá para a galera conhecer e adicionar na wishlist, sabe? Na liste de desejo. E esse é o tipo de informação que você começa a ter depois que você lança o primeiro jogo? É, depois que você cria sua conta lá, você vai ter acesso a algumas coisas, mas depois que você publica seu primeiro jogo, você começa a ter acesso a mais coisas. Porque existem informações que você só pode ter depois que você termina, você paga o sem dólar e faz parte. É, na verdade, às vezes nem precisa de publicar, porque a Steam, assim que você cria sua conta, ela está semi-validada, né? Você tem acesso a algumas coisas, já confidenciais e tal, mas quando você lhe paga o primeiro slot, o primeiro 100 dólares, o primeiro espaço, ela te abre um monte de documento, um monte de coisa, e ela tem tipo um feed, assim, de rede social, que todo dia tem coisa nova que ela vai te falando, toda semana, e é isso. E é igual o Mac Plot, ela também te manda e-mail, dando dicas, e também manda para os jogadores. Então, uma prática muito comum que ela sempre incentiva é você procurar uma lista de desejo. E o que é isso? Quando você vai lançar um jogo, a página dele tem que estar no ar, acho que, se não me engano, duas semanas antes dele ser lançado. Isso estava até para mudar, mas acho que ainda se manteve, 15 dias. Isso é obrigatório. Então, você não consegue lançar o seu jogo se 15 dias antes ele não estiver no ar, a página lá. Por quê? Porque a Interest Destin, ela vai pegar essa página, vai lançar em vários lugares, para a galera adicionar na lista de desejo, e quando o seu jogo for lançado, para todo mundo que adicionou o seu jogo na lista de desejo, ela vai mandar um e-mail e falar, ó, o jogo tal saiu, e está com desconto. Então, isso impulsiona muito, sabe? Então, tem bem esse lance de parceria que você realmente sente nisso. É, e outra coisa também que a gente tem que pensar é o seguinte, o principal produto da Sony é o PlayStation, o principal produto do Xbox, é o Xbox, da Microsoft é o Xbox, o principal produto da Nintendo, é o Nintendo Switch, o principal produto da Valve é a Steam. Então, dessas empresas que publicam jogos de terceiros, a única empresa que tem seu principal produto, da sua própria loja, é a Steam. Então, eles têm um carinho diferente pela plataforma por isso, porque aquilo é a principal fonte de renda deles, querendo ou não, entendeu? Então, por isso que eles têm toda essa diferença, é por isso que hoje a gente costuma falar, tipo, cara, a gente não se arrepende de ter começado pela Steam, sabe? Começado lançando para a PC. E muita gente fala sobre a Epic também, a Epic abriu para publicar a ação independente, foi esse ano. Então, na época, a gente começou a publicar a Epic, ela nem aceitava a gente lá. Quando a gente recebe essa pergunta, e aí, o que vocês acham melhor? A Epic ou a Steam? Criou-se muito acervada. Cara, a Epic nem me aceita lá, tá ligado? Então, não sei te falar. E tem um ponto bem legal. Eu não sei nem minha opinião. É, é sincero, os caras não me aceitaram lá, não tem como eu falar sobre. E tem um ponto muito legal de uma coisa, assim, que a gente estudou na Apple, e teve até um amigo nosso que comentou, que é você observar como que é o padrão de comportamento dos usuários em cada loja. Então, de PC também é muito comum, pessoas olham muito o It.io. É muito em game jams, o pessoal sempre publica lá e tal. Mas, assim, tem muito, muito, muito jogo da independente que está lá um ano fazendo o jogo dele, e aí tem aquela questão, aquela vergonha de, e se eu publicar e não for muito bom e tal? E acaba um jogo que podia estar na Steam, lá, custando nem que seja 2 dólares, o pessoal vai e coloca de graça no It.io. Ou mesmo coloca lá pago, coloca lá baratinho no It.io. Isso acontece muito, porque é esse medo de ser julgado, de fazer uma coisa ruim. Coloquei na Steam e o povo meteu o pau e tal. Então, coloca no It.io lá. E o que acontece? Muita gente já pergunta pra gente também, ah, vocês coloquem outros marketplaces e tal, e outras lojas e tal. E aí a gente começou a analisar dois pontos. O primeiro é a questão de suporte. A gente sempre tenta levar isso em consideração. Não adianta só colocar o jogo na loja e comprar aí. Não. A gente tem que dar suporte pra aquela pessoa que vai comprar. Então, é um dos motivos pelo qual a gente não costuma fazer jogos pra Linux e muito pouco pra Mac. Porque a gente não tem Mac nem Linux. Então, se alguém tiver um problema pra gente identificar e corrigir, é muito trabalhoso, sabe? E a mesma coisa de outras lojas. Então, se todo dia a gente olha lá na Steam quais as reviews, quais as críticas, quais os tópicos que o pessoal abriu de discussão pra falar de bug e tal, pensa, a gente tem que fazer isso pra outra loja também, sabe? Pro It.io ou pro outro. Então, aumenta a carga de trabalho. E meio que fixo, não só nós dois. Então, é um trabalho muito grande pra gente conseguir lidar, sabe? Mas o outro ponto que... A gente tá passando por isso agora. Como a gente tem 15 jogos publicados no total, né? Os da Steam e da Switch. Hoje, eu perco muito mais tempo do meu dia gerenciando as coisas. Como, por exemplo, o sistema de tags da Steam. Que é um dos principais, é a chave do negócio, né? A Steam, ela classifica os jogos por tag. No começo, quem coloca as tags é o desenvolvedor. Então, por exemplo, eu posso fazer um jogo xadrez e colocar aquele mundo aberto? Posso. A Steam não vai te penalizar. Quem vai te penalizar são os jogadores. Porque o jogador... Existe uma lista da Steam de pré-tags e você escolhe elas lá quando você lança? Exato. Ou você pode chegar lá, tag luzinha. Não, não. É tags bem definidas. De tempo em tempo, ela lançou outras, mas assim, ela é bem até rígida com isso. Dificilmente, ela mexe muito nisso. Sim. Aí você, ah, mas eu tava jogando FIFA e tem lá Illuminati. Como que a tag Illuminati foi parar no FIFA? Então, porque os jogadores podem votar nas tags depois. Isso é um negócio até bem obscuro. Pouca gente sabe que o jogador pode votar nas tags. isso é uma forma muito boa de você apoiar os desenvolvedores. Vote nas tags que ele... Tipo, você tipo, ah, meu amigo desenvolvedor publicou alguma coisa. Vai lá e vote nas tags que ele pede pra você votar. Fica bem embaixo da capinha, descrição, e tem as tags. Então, é só você clicar lá e meio que você confirmando, ah, não, beleza, esse jogo de fato é dessa tag aqui. Mas você pode colocar outra, igual o Michael falou. Ah, eu posso ter jogado um jogo aqui e falar, não, mas esse jogo aqui não é plataforma, ele é mundo aberto. E a pessoa vai lá e coloca essa tag. E às vezes o jogador coloca sem querer. O computador pode botar uma tag no seu jogo. É, ele pode votar. Aí, tipo assim, se muitos jogadores votarem que igual o FIFA é Illuminati, o FIFA vai ficar com a tag Illuminati. E às vezes acontece de meme, igual ele falou. É. Então, e essas tags é importante porque cada tag tem uma página específica na Steam dessa tag. Então, sei lá, tem 300 tags. Então, cada tag é uma página. Então, se tem a tag puzzle pra você colocar no seu jogo, é porque tem uma página na Steam chamada puzzle, que é só jogos de puzzle, separado de várias formas. Então, quem gosta de puzzle, geralmente vai procurar jogos de puzzle na onde? Na página de puzzle. Na tag puzzle. Mas você consegue ver quantos jogos tem por tag, por exemplo? Consegue. A Steam mostra pra qualquer jogador. Você entra lá, ele fala quantos que tem, quais são os mais vendidos, quais são os lançamentos, quais estão em desconto. Então, a tag é um dos pontos principais. E aí que o Michael vai falar do grande problema que acontece. É, que às vezes o jogador, ele não, obviamente o jogador não tem o conhecimento de desenvolvimento nem nada. Então, às vezes ele vota numa tag que ele nem sabe o porquê. Tipo, a tag indie, acontece muito. Claro que todos os jogos são indie, mas comercialmente pra gente não é muito bom, porque a tag indie tem dezenas, acho que é uma das séries que tem mais jogos, é dezenas, dezenas de milhares de jogos lá e são jogos de escopos muito maiores que o nosso. Então, se a gente coloca nosso jogo lá, essa tag, ele vai desaparecer na loja, assim, sabe? Não vai ser encontrado. Então, a gente sempre evita ela, mas o jogador sempre joga, ah, acho que é um jogo indie, vai lá e coloca a tag indie pra gente. Aí a gente começa a desaparecer na loja, sabe? Aí eu tenho que acordar às seis horas da manhã pra ir lá tirar a tag que o cara colocou, porque o cara não tá errado. Mas você consegue tirar a tag que uma pessoa colocou? Eu consigo tirar. Consegue, é porque como dovedor, as nossas tags são mais importantes, mas igual o Michael falou, quando muitos jogadores começam a votar em uma tag específica, aí ela aparece pra você e pode desbancar a sua. Aí você tem que ir lá, clicar lá pra tirar, colocar e aí a Steam faz uma organização. Então é uma coisa chatinha. Então, por exemplo, vai ter a Steam Sale dia, vamos falar, o dia que, sei lá, vai ter a Steam Sale hoje. Eu tenho que revisar todas as tags de todos os jogos. E isso é um ponto que demanda muito tempo, mas é um ponto que é muito importante antes da produção também. Acho que é legal falar isso, que isso entra na nossa pesquisa de mercado. Então, as tags na Steam tem diversos tipos de tags. Tem tags por gênero de jogo, então tem a tag lá plataforma, puzzle, roguelike, não sei o quê. Mas tem tags que é, sei lá, colorido, relaxante, sabe? Jogo gatos, cachorros. Então tem tags por temas. E aí o que acontece? Isso entra muito na nossa pesquisa de mercado. Porque às vezes a gente está fazendo algum jogo e beleza, está super legal. Às vezes a gente está usando uma paleta de cores mais escura só porque a gente achou que era bonito. Só porque a gente achou legal. Só que a gente vai lá e olha que a tag relaxing, a tag colorful, é uma tag muito boa. Que tem muitos jogos baratinhos, jogos de um dólar, dois dólares, jogos pequenos que vendem muito e fazem muito sucesso. Opa, isso aqui pode ser legal. Vai ter algum impacto no nosso jogo se a gente colocar a temática relaxing? Talvez faça até sentido. Ou até mais. Às vezes o que mais acontece é a gente pesquisar as tags e ver, beleza, nessa tag aqui, nesse gênero aqui, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, uma coisa que bomba muito no Steam é a tag gatos. Cats lá é absurdo. Qualquer coisa que tem um gato, o povo gosta muito. Então foi o nosso primeiro jogo quando a gente estava fazendo ele. Só no Steam que a galera gosta de gato. Sabe o que é pior? Toda vez que a gente assiste alguma coisa e tem gato, a gente fala o Zotac gato. O Zotac gato. Teve o trailer da Capitã Marvel agora que, tipo assim, você tem o Goose, né? Que é tipo o gatinho que come os caras na Marvel. Aí tem uma cena do trailer que é tipo assim, vão ter 15 Gooses agora, tá ligado? Então o Zotac gato, tá ligado? Mas é uma coisa que funciona muito, o pessoal gosta bastante. Então, por exemplo, o nosso primeiro jogo, a gente estava fazendo um joguinho de quebra-cabeça que é de mover pecinhas, né? Que é baseado num jogo físico que tem, que desliga, você tem que ficar deslizando as pecinhas e a gente está fazendo ele digitalmente. E a gente estava pensando como que a gente pode fazer ele ser diferente de um jogo analógico, né? Porque o fato dele ser digital proporciona de exclusivo pra ele, né? Então o primeiro ponto foi a gente pensou em ter uma narrativa, então são várias imagens que contam uma historinha. O segundo era que ele fosse animado. Então no jogo físico não tem como a imagem ser animada, mas no digital tem. Então são animações, né? E é muito legal a gente desenvolvendo. Só que a gente está aí, mas o que a gente pode fazer se que engaja, que a galera gosta e tal? A gente viu, pô, gato. Gato, o povo gosta pra crana. Tem jogo que não tem nada a ver com gato, mas como o personagem é um gato, a galera gosta. Então a gente pensou em trazer toda essa temática de gatos e tudo relacionado, assim, que muitas vezes a pessoa encontra coisas tipo café, paleta de pães pastéis, aquela questão de férias, de passeio, né? O cotidiano e tal. Porque nem eu, nem o Michael, a gente nunca teve gato na vida, a gente nem sabe como que isso é. Então a gente foi cursar com amigos, pesquisando na internet e tal, pra pegar o que a gente... Tinha nossa mente, assim, uma paixão, o que a gente queria passar, mas incorporar o elemento de gato ali de uma forma que faz sentido e fica legal. E, pô, foi tudo certo, sabe? É, uma dica muito boa também que a gente começou a reparar é que jogos grandes mudam a forma com que o consumidor vê os outros produtos. Então, por exemplo, quando saiu Cyberpunk, a temática Cyberpunk ficou muito alta. Aí saiu um jogo no Enjin chamado Quarter Punk. Saiu vários jogos no Enjin, que usou essa temática Cyberpunk. Recentemente saiu o God of War. Tem vários jogos com a temática nórdica saindo, sabe? Então, saiu o Valheim, sabe? Então, tipo assim, a gente percebe que jogos grandes, eles vão mudando as temáticas, essas temáticas vão mudando as tags da Steam, porque a Steam vai adicionando novas tags. aí, às vezes, a gente percebe esse jogo aqui nosso que a gente já fez, dá para encaixar essa outra tag aqui que foi criada e ela está mais famosa. Então, vale a pena colocar. Outra coisa também é que a Steam faz promoções em termos específicos. Promoções, jogos de xadrez, promoções, jogos de dungeon, promoções, jogos, depois na década das Olimpíadas teve promoção de jogo de esporte. Então, a própria plataforma vai tentando gerar esse interesse no consumidor de ir atrás de novas tags, novas coisas. Por mais que seja extremamente difícil. O que a gente percebe é que o consumidor ele tende a consumir, ele é tipo uma criança pequena, ele assiste, ele joga a mesma coisa só que diferente, sabe? O cara que joga Rogue Like ele vai jogar um monte de Rogue Like. Muitas vezes só muda a temática. Ele vai parcelar Rogue Like espacial, Rogue Like medieval, Rogue Like... E aí